Música Olá, essa é a estreia da WebTV Creia Minas, mais um canal de comunicação para profissionais e a sociedade. Esta comunicação é um dos pontos fortes da atual gestão do Conselho. E neste primeiro programa, nós vamos ouvir um pronunciamento do presidente do Creia Minas, Jobson Andrade, sobre o assunto. É daqui a pouquinho. Em todos os programas, teremos um quadro que abre espaço aos profissionais registrados, o Creia Responde. Hoje, vamos saber quais os meios de comunicação do profissional com o Conselho e também o procedimento para registrar obras. Além disso, na WebTV Creia Minas, você terá informações sobre a agenda de cursos, concursos e oportunidades de trabalho. E ainda hoje, numa reportagem especial, André Vasconcelos vai mostrar passo a passo como é possível implantar um escritório de representação do Creia Minas no interior e qual o procedimento para viabilizar recursos junto ao Ministério Público do Trabalho. Avançar com visão do futuro é o lema da atual gestão do Creia Minas. Exemplo disso são os esforços empenhados para resgatar a autoridade técnica da engenharia e a valorização das profissões da área tecnológica. E como hoje começamos mais um passo na ampliação da comunicação do Creia Minas, vamos ouvir agora um pronunciamento do presidente do Conselho, Jobson Andrade, sobre a nova ferramenta de comunicação. Bem-vindo à WebTV Creia Minas. Este é o mais novo canal de comunicação do Conselho para dialogar com os profissionais e a sociedade. Nós, que já conversamos com os profissionais através do nosso site, das redes sociais, Facebook e Twitter, e das rádios, por meio do Minuto Creia, a partir de agora teremos um canal de TV exclusivo. Através dele, passaremos a divulgar e a disseminar as boas práticas da engenharia, ampliando a inserção social dos profissionais da área tecnológica e contribuindo assim com o desenvolvimento da sociedade. Durante essa gestão à frente do Creia, desenvolvemos diversos projetos que vão além da atividade fim do Creia Minas, que é a de regulamentar e fiscalizar o exercício das profissões ligadas à área tecnológica. Para isso, o Conselho vem se posicionando como um importante ator social, ao levantar discussões sobre os mais variados temas de interesse da sociedade. Ancorados no nosso planejamento estratégico, norteamos o nosso trabalho adotando os eixos especialização da fiscalização, inserção social, formação e requalificação profissional, desenvolvimento contínuo de tecnologias e desenvolvimento de gestão de pessoas. Com ações norteadas por esses eixos, nossa busca pela excelência na gestão tem sido incansável, sendo uma de nossas metas promover uma comunicação efetiva. Ciente da sua autoridade técnica e de sua responsabilidade para com a sociedade mineira, o Creia entende a urgência de promover a discussão e a busca de soluções que contribuam para o crescimento dos municípios através do desenvolvimento sustentável. Precisamos crescer com responsabilidade, também em organização, e para isso temos que entender como foi o passado para poder olhar em frente, planejar e progredir. Precisamos projetar para fazer bem feito, de uma vez só e para a vida toda. Temos que imaginar o futuro para que possamos construir hoje o que será útil por muitos e muitos anos. E são os técnicos e engenheiros, profissionais que estudaram e acumularam conhecimento da tecnologia, os principais responsáveis por promover este avanço. Foi pensando nisso que resolvemos exibir matérias informativas que divulguem as boas práticas da engenharia, promover as discussões de importantes temas através de debates e mesas redondas, além de prestar serviços aos espectadores, como a divulgação de agenda de cursos e vagas no mercado de trabalho. Portanto, a WebTV vem para estreitar os laços do CREA Minas com seus profissionais, estudantes da área tecnológica e a sociedade. A partir de agora, teremos esse canal direto para debater relevantes assuntos técnicos com os profissionais e dialogar com toda a sociedade, já que abordaremos diversos temas de interesse coletivo, focados no desenvolvimento social. Continue acompanhando nosso primeiro programa. Está com dúvida? O CREA responde. Olha, eu tenho dúvida o seguinte, eu já trabalhei em outras obras, como engenheiro, a partir de agora que eu irei fazer essas obras. Então, eu não sei se as obras que eu fiz, se eu trabalhei nessas obras, se o registro da RT da obra era feito pela empresa, se ela é feita, eu deveria fazer em meu nome para ser registrada nas minhas atividades ou se ela fica só nas atividades da empresa. Eu não sei ainda como seria feito esse registro, porque me informam sempre para eu registrar toda a obra, registrar no CREA, mas eu ainda não sei se eu devo registrar pela empresa ou se eu devo registrar como profissional, o Tiago Monteiro, se fica no meu registro. Esse tipo de dúvida, eu ainda não sei como agir ainda. O acervo técnico profissional, ele é garantido através da anotação de responsabilidade técnica, que é um instrumento regulado por lei federal. O profissional, nesse caso, para que ele tenha garantido o seu acervo técnico profissional, ele tem que buscar fazer essas anotações de responsabilidade técnica. A anotação de responsabilidade técnica só é possível após o devido registro aqui no conselho. Ele está regular com o seu registro aqui no conselho. Isso é um de cunha de interesse do profissional para a montagem desse acervo técnico, onde vai demonstrar toda a sua experiência. A experiência, lembrando, após a conclusão do seu curso e registro aqui no CREA. As experiências anteriores, essas aí, elas estão ainda na fase de aprendizado, não tem como ele fazer a regularização. Todo contrato escrito ou verbal está sujeito a esta anotação. Então, é de cunho obrigatório. E ao fazer a anotação, ele garante com isso o seu acervo técnico. Se o profissional é contratado por uma empresa para fazer parte do quadro técnico daquela empresa, ele tem que, junto a essa empresa, buscar esta garantia, fazer com que a empresa anote todos os serviços que ele participe. Com isso, ele vai estar garantindo o bom acervo e garantindo o bom exercício profissional. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes, fique com a agenda de cursos e eventos. De 21 a 23 de maio, acontece na sede da Regional Centro-Sul do CREA Minas, em Varginha, o sétimo encontro regional Políticas Públicas e Corresponsabilidade Social. O tema será norteado por cinco diferentes eixos temáticos. Meio ambiente, rodovias mineiras, urbanicidade, impacto das chuvas e alimentação. A realização é do CREA Minas e da Ouvidoria Geral do Estado. Informações 8899-1471 e 3299-8705. Acontece entre os dias 22 e 24 de maio, na Universidade Estadual de Montes Claros, o primeiro Fórum das Engenharias, o Norte no Desenvolvimento de Minas. Na programação, palestras, cases empresariais, mesa redonda, minicurso e visita técnica. A realização é do CREA Minas Júnior e do Centro Acadêmico de Engenharia Civil da Unimontes. Inscrições e informações 9140-1503 e 9916-1504. Também entre os dias 22 e 24 de maio, a Sociedade de Investigações Florestais realiza no Minas Centro o Eucalipto 2013, Simpósio sobre Tecnologias de Produção. Os objetivos são promover o desenvolvimento e gestão da cadeia produtiva de florestas, divulgar novas tecnologias, processos e procedimentos e identificar oportunidades de investimentos e regiões potenciais. Informações 3899-1185. Em 2013, o Prêmio de Pesquisa Básica Marcos Luiz dos Mares Guia, da Pesquisa Básica ao Produto Final, contemplará instituições e empresas mineiras que tenham se destacado na condução de estudos e pesquisas básicas que contribuíram para o avanço do conhecimento científico. As inscrições podem ser feitas até 29 de maio. Informações www.fapemig.br barra prêmio. Quem pensa diferente merece uma instituição financeira diferente. Como Cicobi, por exemplo, que tem tudo o que um banco tem, só que com muito mais vantagens. Já somos mais de 2 milhões de associados. O associado é dono e participa dos resultados. Conta com mais de 2 mil pontos de atendimento em todo o Brasil. A cada dia, mais pessoas preferem o Cicobi. Pense diferente você também. Faça parte do Cicobi. O seu bem-estar é o que importa pra gente. O futuro é o nosso presente. Pra você prosperar em todo o Brasil. O profissional do CREA pode contar com a Mútua pra sua vida melhorar. O caminho mais seguro entre você e o seu futuro. Começa na Mútua. É só se associar. Mútua. Mútua. Inovar na busca de transformações. Planejar. Desenvolver possibilidades. Executar. Multiplicar sonhos e construir novas realidades. A engenharia é a realização de tudo o que imaginamos. Até mesmo nas coisas mais simples. CREA Minas. Avançar com visão do futuro. Tem gente que transforma resíduo orgânico em fonte de energia. Ou que começa uma faculdade aos 70 anos. São pessoas que querem um mundo diferente. E que por isso merecem uma instituição financeira diferente. O Cicobi oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que no Cicobi você é dono. Participa dos resultados e tem crédito com as melhores taxas e condições. Pense diferente você também. Faça parte do Cicobi. Já de volta e vamos acompanhar as oportunidades de trabalho. No aeroporto de Confins tem vaga para técnico em meio ambiente. É necessário ter no mínimo 3 anos de experiência. Interessados devem encaminhar currículo para Em Uberaba, a vaga é para engenheiro clínico com experiência de um ano na função. Interessados devem encaminhar currículo para Dia 3 de junho às 9 horas da manhã e às 2 horas da tarde Acontece a licitação externa Polícia Civil de Minas Gerais. Será contratada empresa especializada para execução de obras e serviços de manutenção Nas unidades policiais de contagem Uberaba e Governador Valadares. O edital pode ser obtido pelo e-mail aquisições.spgf.gmail.com A Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos do Pontal do Triângulo Mineiro, a CEAT, assinou com CREA Minas, com instituições de ensino e o Ministério Público do Trabalho importantes protocolos de parceria. Iturama, município mineiro a 750 quilômetros de Belo Horizonte, recebeu verbas do Ministério Público do Trabalho e do Conselho para a implantação de um escritório de representação do CREA Minas na cidade. A iniciativa também pode ser adotada em outras cidades mineiras. O repórter André Vasconcelos vai mostrar para a gente como funciona todo este processo. Iturama, no Pontal do Triângulo Mineiro, tem pouco mais de 45 mil habitantes. Um lugar de gente tranquila, de casas pequenas, que contrastam com o avanço rápido da construção civil. Por aqui, espaço para crescer tem de sobra, para todos os lados. E nos últimos meses, a região ganhou muitos motivos para comemorar. Iturama é uma das primeiras cidades brasileiras a conseguir verbas do governo para a criação de uma inspetoria do CREA Minas. Ao todo, foram 362 mil reais. O engenheiro Luciano Lacerda é um dos responsáveis pelo projeto, que, segundo ele, vai ajudar a resolver um problema grave, a falta de trabalhadores qualificados, que podem acelerar, aumentar a qualidade e tornar mais seguras obras espalhadas do norte ao sul do país. No Triângulo, cinco cidades vão ser beneficiadas. Iturama, Carneirinho, São Francisco de Sales, União de Minas e Limeira do Oeste. Nós, da nossa classe de engenheiros, nós temos que entender que nós somos uma parte de uma cadeia produtiva. E a engenharia tem um papel fundamental na economia do país. E a parte produtiva, a parte de qualidade, ela é muito importante. E nós, como gerenciadores de uma obra, nós temos que ter uma preocupação muito grande disso daí, porque nós nos deparamos com situações de mão de obra cara e pouco produtiva. Então, nós temos que reverter essa situação. Ainda de acordo com o engenheiro, a associação vai passar a oferecer um número bem maior de serviços e facilitar a vida de muita gente. Esse projeto tem por finalidade atender a associação, todos os profissionais ligados à associação e também ao sistema CREA com FEA. Então, a ideia é que fique aqui, no primeiro momento, a sede da associação e também o escritório regional que foi inaugurado em dezembro do ano passado, aqui nessa estrutura física. As obras já estão em andamento. Aqui, a partir de dezembro deste ano, começam a funcionar a sede da associação dos engenheiros e a inspetoria do CREA na cidade. Este terreno foi cedido pela prefeitura, que também acredita na ideia. Os profissionais vinculados à CREA, eles tinham essa dificuldade de ter uma inspetoria aqui, a mais próxima era frutal, isso dificultava todo o processo profissional deles. Então, isso veio a atender esse anseio desse grupo, o grupo vinculado à CREA e da comunidade no geral. Então, visando isso, o município prontamente foi ao encontro do que a gente tinha disponível no momento, que era o terreno onde o melhor localizado que nós tínhamos e nós prontificamos a fazer essa doação. Se você também gostou da iniciativa, saiba daqui a pouco, na segunda parte da reportagem, como conseguir os recursos e viabilizar o projeto. Até já! E antes da segunda parte da matéria, vamos a mais uma dúvida no CREA Responde. Minha carteira extraviou, eu liguei para o atendimento, para o telefone do CREA que eu encontrei na internet e eles me passaram para o 0800 o atendimento. Fiquei uns 15 minutos aguardando e ninguém atendeu. Então, eu resolvi vir pessoalmente resolver esse problema. Então, qual é o caminho para se resolver isso, para tomar essas providências? A gente percebe que vários profissionais têm dificuldade em verificar quais os acessos melhores para obter as informações para os serviços aqui do CREA. Uma fonte importantíssima, e o CREA está desenvolvendo ela e cada dia aprimorando mais, é a busca em nosso site. E os serviços que dispõem aos profissionais estão na nossa carta de serviços, também na página principal. Então, antes de se ligar para o 0800 ou buscar uma outra fonte de informação, seria interessante que o profissional acessasse essa carta de serviço e lá verificasse todas as disponibilizações, tendo dúvida e sim recorresse ao 0800. Isso facilitaria para o profissional e não sobrecarregaria o atendimento naquele setor. Agora sim, vamos assistir a segunda parte do Especial em Iturama. Uma contrapartida, algum benefício para o trabalhador. Essa é a principal exigência do Ministério Público do Trabalho para liberar a verba que vem de multas trabalhistas. O primeiro passo é apresentar o projeto, que em Iturama foi resultado de uma parceria entre Prefeitura, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Pontal, o EMG, Universidade do Estado de Minas Gerais e do CREA, que repassou 60 mil reais ao projeto e vai fornecer apostilas e prestar apoio com informações técnicas. A associação tem que necessariamente estar em dia com o CREA. O que está em dia com o CREA? Se ela teve um repasse de um valor para algum projeto que o CREA patrocinou juntamente com a associação, ela não pode estar pendente com prestação de contas. Se estiver pendente com prestação de contas, automaticamente não vai fazer outro convênio. É necessário também que a associação esteja em dia com o FIS. Isso significa ter as certidões negativas da Caixa Federal, da Super Receita, do INSS, porque há proibitivo para que os entes públicos convenirem com pessoas, com ente público que esteja com dívida com o FIS. Carita Mamed foi uma das idealizadoras. A nossa associação completa agora há quatro anos apenas. E nesse meio tempo, a gente veio batalhando e correndo atrás de recursos para a gente estar conseguindo construir a nossa sede própria. Porque no caso, atualmente, a gente está com o imóvel alugado e não tem um espaço físico propício para as assembleias, os cursos que a gente pretende fornecer para os associados. Então, a gente começou uma batalha em busca desse recurso. Montamos um projeto, que ele foi apresentado para o Ministério Público, para a gente tentar captar um recurso de multas trabalhistas, para a gente estar arrecadando esses recursos em troca, em contrapartida, fornecendo, capacitando profissionais, no caso da construção civil. A proposta foi analisada e aprovada pelo Ministério Público do Trabalho. O principal requisito seria a apresentação de projetos que tenham relação com a classe trabalhadora, com a melhoria das condições de vida dos trabalhadores da localidade. E nós esperamos que os profissionais de engenharia da localidade, a chegada do CREA na localidade, resulte em mais cursos, em mais treinamento, e um aperfeiçoamento do serviço dos profissionais na região nessa matéria. Até a aprovação, foi preciso ter paciência. Uma vitória muito grande e eu acho que conquistada em um curto tempo. E a gente tem associações aqui na região com 20 anos e que até hoje não tem a sede própria. E não tem como capacitar, ajudar, auxiliar os associados. Então, no caso, eu acho que nós temos uma vitória grande, que está do meio para o fim, e que a gente vai beneficiar muita gente aqui na região. O projeto conta ainda com o apoio de uma faculdade. Os professores de engenharia da Instituição Ituramense de Ensino Superior vão ser os responsáveis pela capacitação de pedreiros, serventes e mestres de obras. Os cursos serão gratuitos. A parceria da faculdade, inicialmente, ela se dará pela capacitação dos nossos docentes para o curso de engenharia civil, que hoje oferecemos aqui para a nossa micro região. Esses docentes serão capacitados pelo CREA, aonde eles irão ministrar os seus conhecimentos técnicos para os nossos artífices da nossa localidade. A experiência promete gerar muitos frutos. O interesse maior da faculdade na participação deste projeto, desta parceria, é que os nossos alunos terão a oportunidade de ter proximidade com os estágios, experiências em loco, e principalmente na participação dos nossos docentes na formação destes pedreiros e mestres de obras da nossa região. Beneficiar o maior número possível de moradores e profissionais que atuam na região e organizar o crescimento de uma das áreas mais prósperas do país. Esses são alguns dos desafios daqui para frente. Aqui só na nossa região são mais de cinco cidades, incluindo a média que a gente fez, seriam em cinco anos, 1.500 profissionais, no caso 1.500 artífices, que vão ser beneficiados apenas em cinco anos. Isso é o nosso compromisso, a contrapartida com o Ministério Público. Aí, como se diz, além dos cinco anos depois, a gente vai estar dando continuidade nesse projeto. No canteiro de obras, o sentimento agora é de muita esperança. Quando mais a gente aprende mais, tem possibilidade de aprender. Vai ser uma ótima, uma boa começo. Se ficar melhor, vai ter curso para o carro aprender mais coisas, aí vai ir mais para frente, mais ainda. A Web TV CREA Minas fica por aqui. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. A Web TV CREA Minas fica por aqui. A Web TV CREA Minas fica por aqui. Obrigado.